Bom dia, gente! Agora é domingo, meio-dia e 34 do domingo. Eu tô trabalhando à noite, gente. E daí, o domingo eu podia descansar mais um pouco, né? Apesar de eu ter que trabalhar mais tarde. Só que me deu uma vontade ir no banheiro, levantei pra ir no banheiro e agora já não consigo dormir mais. Nossa, tô com uma zoleira, né? Enfim, aí, gente, com certeza vocês vão estar assistindo esse vídeo na quarta-feira. Não, na terça-feira. Só que eu tô gravando hoje, no domingo. O que que tá acontecendo? Eu tô gravando meus vídeos tudo com antecedência, que é pra eu estar aqui sempre. Porque senão também não consigo mais. Eu estou sem tempo, entendeu, gente? Então, por isso que eu tô gravando assim tudo bem antes. Eu gravo os vídeos bem antes e deixo programado pra entrar no ar, certo? Hoje é domingo. Vou cuidar da casa. Vamos ver o que que eu vou fazer hoje. Já vai curtindo aí o vídeo, se inscrevendo no canal, se você não for inscrita ou inscrito. E se precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade, já sabe que a internet que eu uso recomenda a internet da Speednet do Cristiano. Tem mais informações da Speednet no box na descrição do vídeo. Agora eu vou escovar os dentes, colocar meu café ali pra fazer e começar o meu dia. Escovei os meus dentes, ó. Agora eu vou fazer café. Ó, café da Três Corações, que eu amo, gente. Duas colheres, já coloquei água ali, ó. Pra quem me perguntou, minha cafeteira aqui, ó, é da Electrolux, bom diurno. Faz anos já, ela custou cem reais, gente. E eu parcelei ela em dez vezes. Dez vezes de dez reais, cem reais. Isso quando eu comprei. Agora vai fazer o café aí pra mim. Agora eu vou abrir aqui a porta pra soltar o cachorro. Dona Maria. Olha lá, cachorro lá. Deixa eu namorar a sua filha. Ih, a Dona Maria já foi pra ele já. Ah, Dona Maria. Deixa eu falar aí, Dona Maria. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rapaz, hein. Quase falou, hein. Você tá falando já? Com quem você tá aprendendo a falar? Olha só. Larga isso aí. Rapaz. Não. Olha só. Viu? Subindo na pia. Viu, ó. Só porque eu deixei aqui um frango descongelado aqui, tá vendo? Tá vendo que jaguar que ele é? Vou guardar aqui nessa geladeira. Ah, rapaz. Rapaz. Quem vê assim não te conhece, hein. Quem vê assim não te conhece. Hum, rapazinho. Rapazinho. Eu tinha ficado com dó dele. Aí eu tinha guardado esse brinquedinho aqui, né. Pra mais pra frente dar pra ele. Aí eu pensei assim, não. Agora ele vai se comportar mais. Mas olha só. Ele terminou aqui, ó. De comer o brinquedo. O brinquedo, ó. Ih, já era. Já era. Não adianta dar brinquedo pra ele mesmo. Não adianta, não adianta, não adianta. Enfim. Agora eu peguei esse litro aqui de novo, ó. Que ele também destrói o litro, né. Que eu já fiz isso aqui duas vezes pra ele. Aí eu vou colocar aqui uns negocinhos aqui de ração aqui dentro. E vou colocar só pra fazer barulho pra ele. Só pra ficar entretendo ele mesmo. Já vai curtindo aí o vídeo, gente. Não esquece de curtir esse vídeo. Não se inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrito. E se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade. Já sabe que a internet que eu uso recomenda a internet da Speednet do Cristiano. Que tem mais informações da Speednet no box da descrição. Tô fico. Já tá fazendo um pouco de café já, ó. Tô aqui enchendo aqui esse balde. E o tanquinho que eu vou lavar algumas roupinhas. Ali é a Dona Maria. Esse aqui eu vou levar lá pra me jogar água pra ele. Ele já entra aí sozinho já. Olha pra quem falou que a casinha ficou pequena pra ele, ó. Chegou e foi grande, porque tá no tamanho certinho essa casinha. E tá lá dentro. E tá lá dentro. Tem café. Tem café. Olha só. Olha aqui a sombra do Vegas aqui, viu? Aqui a sombra dele aqui, só. Graças a Deus tem café. Servidas. Aqui já encheu aqui. Não enchei tudo, não. Aí vou lavar aqui umas roupinhas minhas. Bate, que bate. Lá vem o chocolate, meu uniforme. E agora eu vou tomar café. Já foi lá pra casinha, gente. Aqui a janela do meu quarto pra entrar o mar ali. Que eu tenho que voltar as coisas pro lugar, ó. Que até hoje eu não tive tempo, gente, ó. De limpar aqui o quarto desde o dia que ele ficou aqui, ó. Aí abri aqui a janela também. Pra entrar no arzinho aqui. Que agora eu vou limpar aqui definitivamente, né. Isso aqui foi o dia que ele ficou aqui. Que o pedreiro ficou fazendo a casinha ali pra ele. A casinha não ficou ruim, não, gente. Ficou até boa a casinha pra ele. Sobrou esse restinho de cimento aqui. E agora eu vou tomar o meu cafezinho. E o remédio... Vou tomar com água hoje, ó. Água. Mas eu vou tomar o meu café daqui a pouco, ó. Coloquei aqui um adoçante já. Eu quase não gosto de café, gente. E vou cortar um pedaço de queijo pra eu comer. Eu trouxe esse queijo aqui lá da minha mãe, ó. Que eu vou tomar agora com o meu café. Servidos. Enchi ali de ração ali dentro, ó. Enchi de ração ali dentro. Agora eu vou tampar. Ó, ele já tá doido, gente. Faz só isso. Agora eu vou tampar. E vou dar pra ele brincar que ele já tá doido aqui com isso. Tampei, ó. Bem apertado. Bem apertado. Não é a primeira vez que eu faço isso aqui, não, viu. Já é a segunda, terceira vez. E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha só a gente viu isso. Vamos lá. Tem de lá, gente. Olha a minha cueca branca e minha camisa de trabalhar. Aqui já coloquei mais algumas roupas pra bater. E aqui, ó. Vou lavar aqui o quarto de novo. Mas aí nem vou mostrar, gente. Que essa semana eu já mostrei lavando isso aqui, tá? Então eu vou só lavar de novo igual eu lavei da outra vez. E depois eu volto. Não esquece de deixar o like nesse vídeo não, gente. A água já tá chegando aqui já. Vou lavar esse aqui agora. Olha só, gente, ó. Já terminei. Lavei bem lavadinho aqui com água sanitária, gente, ó. Esfreguei, joguei sabão em pó, joguei detergente. Ó. Lá, criatura de Deus lá. Enfim. Agora eu vou deixar secando aqui um pouquinho mesmo naturalmente. E vou estender as roupas que eu deixei ele batendo aqui de fora, ó. Viu? Enfim. E daí vou voltar as coisas pro lugar. E! Ai, tomara que eu não tenha que tirar mais nada daqui, viu? É só, gente, ó. Já arrumei aqui o quarto, né? Esse aqui é o meu quarto que eu durmo mesmo, ó. Voltei aqui as coisas pro lugar, né? Esse aqui aqui também já, ó. Tô terminando de lavar umas roupinhas ali, ó. Certo? Tô terminando aqui, gente, ó. E o tempo aqui fechou. Eu acho que é a chuva que vem. Ó. Tá bem fechado o tempo já, gente. Ó, o sol foi embora um pouco. Hoje eu aproveitei pra lavar aqui umas blusas, ó. Gente, essa calça aqui, vocês ficam falando que ficou apertada, mas não, a minha intenção era que ela ficasse bem coladinha no meu corpo mesmo. E ela se encaixou perfeita, assim, no meu corpo. Nossa, melhor calça que eu já tive nos meus últimos anos todos. É essa daqui. Minha camiseta ali já secou. Aqui tem algumas pecinhas de roupa, né? Enfim. Rapaz, é isso, gente. Agora eu vou terminar aqui o meu serviço. Cá estou eu, gente. Finalmente aqui terminei todos os meus afazeres aqui domésticos. E tava fazendo um ventinho aqui. Acho que levei uma chuva, gente. Hoje ainda é domingo. É três horas do domingo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo não, viu? Ó. Aqui está limpo, né? Voltei tudo pro lugar. Arrumei e organizei tudo. Aqui a cama do acasalamento, como vocês já viram. Aqui o quartinho, né? Que eu já mostrei. Arrumei aqui as coisas na cozinha, ó. Aquilo ali é um cimentinho que sobrou. Aqui, lavei aqui, ó. Hoje eu lavei mesmo, gente. Aproveitei a água do tanquinho ali e lavei. Tirei as coisas que estavam aqui e joguei ele pra frente. Catei ele, os cocôs do cachorro, tudo. Eu acho que é chuva mesmo esse que levei, gente, ó. Daqui a pouco vou recolher as roupas e colocar ali pra dentro. A casa ali é a casinha do cachorro desmontada. Isso aqui tava ali do lado do tanquinho e eu coloquei aqui pra frente. Olha só o que eu fiz aqui, gente. Ó. Esses blocos aqui ficavam ali. Aí eu tirei dali e coloquei pra cá. Por que que eu fiz isso? Por causa dessa plantinha aqui, ó. Dessa daqui. Tava pegando só umas pontinhas aqui de sol, ó. E tava estragando ela. Porque essa plantinha aqui não gosta de sol, entendeu? Aí eu coloquei ela bem aqui no cantinho. Porque antigamente no outro vaso ela ficava aqui no cantinho. Não acontecia isso. Ela tava desenvolvendo bastante. Aí aquele dia eu replantei ela, né? E agora eu plantei aqui, ó. Que daí vai pra frente. E aqui essa mangueirinha aqui, ó. Fica caindo água. E eu coloquei as 11 horas ali. Porque daí é a melhor solução, ó. E aqui é a minha rafi, ó. Que está indo pra frente finalmente, gente. E aquele ali é o Vegas mijando. Minha rafi aqui finalmente está indo pra frente, ó. Deixei ela aqui de fora mesmo. Aí esse material também vai ficar assim agora. Porque depois eu vou cobrir ali. Então pra eu saber que eu tenho que terminar de comprar os materiais. Pra eu estar cobrindo ali. E olha essa plantinha aqui, gente. O tanto que ela tá bonita, gente. Olha só o tanto que ela ficou grande. O Vegas destruiu ela, ó. Mas ela tá linda, né? Enfim, olha o tempo, gente, ó. Acho que levou uma chuva mesmo. E esse é o meu domingo, gente. Foi o meu domingo, né? Agora eu vou descansar, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar aqui o meu domingo. O domingo aqui comigo, viu, gente? Curtiu o vídeo pra mim se você gostou. Se inscreva no canal. Se você não for inscrita ou inscrito. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. E até o meu próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí Obrigado.